Música 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 Puxei MP5 Alguém puxou M500 pro jão Quer um jão aqui? Não é melhor, puxei aqui Passa o skip Tem capinho aqui Tem capinho aqui no skipinho Aaaaaaaa Tem um e tu deixando matar ele já 2 avançando em mim aqui Recoei 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 Na morte Recoei Recoei Jão aqui Comendo Comendo o jão 4 Dica para nele ali aí a abogou o pixel e na minha casa não é só palavra do direito do esquerdo é muito ruim quando eu deixo um desvio de boca pra mim como já foi tão um time de boca pra mim é 2 comigo 2 garagem 2 garagem 2 garagem Muito peito, muito peito, né, velho? Tá me errado. Mais um, mais um, mais um. Decapa, decapa, um tiro. Ganhou o combate, ganhou o combate. Rajou! Boa, ele sim! Subiu, subiu. Deu, 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 deu. Salvando, salvando, só tem um aí embaixo. Outro salvando aqui. Decapa lá embaixo. Salvou, salvou. Olha esse moço que é chato esse mosquite fredado. Ok, calma. Tem o caminho aqui. Rajou dele! Subiu aí, subiu aí. Vai tomar de cima. Não replica, tá mirando em mim em cima. Tem três mirando em mim, mano. Eu voltei! Tem um, tem um em cima. Caiu. Morri, velho. Três caras me mirando, velho. Calma, calma. Toma, dá um... Mais dois em cima, velho. Mais dois em cima, mais dois em cima. Tem um em cima, um embaixo e um com o John. Ai, mano, pode cair, cara. Tinha três caras me tirando, velho. Foi o Russian, cara. Que maravilha, né? Deixar os caras ruxar é vantagem. Os caras comem o mapa. Os caras vão ruxar direito aqui, certeza. Tá aqui já. Dei dois capos em um, dois capos em um. Bora, vou sair, mano. Não vou sair. Caiu quadro. Pô, vai entrar meio. Entrou meio. Voltei, voltei. Tem um vinho no costa aí, costa, rapazinho. Toque gel. É, acho que ficou um aqui ainda. Ficou mais, ficou marcando. Volte, vamo, 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 vamo. Passou todo mundo. Correu pra base. Dei capa. Dei capa no que lado. Oi? Dei capa no que lado. Dei capa no que lado. Dei dois capos no marcado aqui. Ah, tem cara aqui. Dei um. Boto. Entra, volta. Vem cá, vem cá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dei capa, dei capa. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Tu vai vir em tuas costas. Da onde a gente veio, Baco, tá ligado? Da onde a gente veio. Já tá, já tá, já tá lá. Vem ver onde eu cheguei, Baco. 31, elezinho. Temu comigo? Não consigo. Puxa em mim. Decapa, tu. Decapa, 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 decapa neles. Fora, fora, pega. Peguei. Matei outro. Boa, p****. Bora, 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 bora. Acho que abre. Trava nele. Ah, não, não, não. Abreu aqui, ó. Janelinha, janelinha. Ninguém direita. Tá por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Por baixo da direita. Puxou, xou, xou, xou. Um quarto da tua, tu. Um quarto da tua de 12. Vem. Abri mesmo. João tá onde, cara? Vai matar. Caraca, mano. Tá achando em mim, mano. Ah, só peito. Vou, João. Vem. Ah, zero. Mano, vocês tão deixando os caras jogar 2v1, 2v1, mano. O cara deu transito pra direita, dá pra dar pra cima. Abriu esquerda um. Abriu direita alguém? Cês viram? Não vi. Não, não vi. Tem, 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 tem direito, tem direito. Tem, tem, tem direito. Vem cá. Não, tu não faz isso. Não, tu não tá na casa, cara. Ai, tá vendo aí. Vai, salva, salva. Toma na costa. Ai, miado, miado. Esse aqui no show aí. Um de vida, um de vida no gelo. Um de vida aqui. Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Um de. Um de vida. Um de vida no gelo. Ficou, recou, vai. Ó, cara aqui. Vem cá, vai cair, pô. Calma, mano. Tira o tiro. Um tiro, o chunai, o chunai é marcado. Salve ali. Tá salvando, tá salvando, tá salvando. Salve... Ah, tá me travando, pô. Tem dois mesmo, cara. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar. Boa, boa, boa. Só tem mais um. Salvou, salvou, salvou ali. Salvou, salvou ali. Ele tá salvando o outro agora. Salvou o outro. Salvou alguém, ali. Eu tava salvando, só que o cara aparecia, eu parava de salvar. Não era nem pra eu tá gritando, mano, garganta doido pra caralho. Já comi uma pastinha. Bora virar essa p***, mano. Perdeu não, relaxa. Ele abre no... Ah, não. Decapa, 290. Decapa, decapa não marcar nele, decapa não marcar nele. Ó, 290, bagulho laranja, um aqui no container na frente do John, só foi pra esquerda. Tá aí te marcar, vai te marcar, vai te marcar, foi te marcar. John, não tem conto aí. Tá passando, passando, passando em vocês, avançou um, vou passar. Ah, só tem dois aí com vocês, só tem dois com vocês. Passou dois de vocês. Aí, um capô, um capô. Derrubou, derrubou. Um tiro aqui, um tiro aqui ali, um tiro nesse aqui. Deitei. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Não, tá aqui, tá comigo, tá aqui, Bakty, ó. Também costa. Vai querer finalizar, aí eu... Finalizando, finalizando, bota o zé no mim, Bakty. Duas costas, mas tu mais costas. Solta aí no meu corpo, joga dois X, ó. Comigo um. Um tiro, tu, eu vou te fechar ainda. Deitei, hein? Pô, salve aí. Torre lá, torre lá. Tu viu isso, Lili? Tu viu, Lili? Ah, desgraçado. Ah, vi, velho. Tem capô? Tô, 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 não. Não, não, solteu. Sem dar o vinho. Oh, mais zero. Mas esse mapa aqui, o pai é expediente, então já fica... Ah, cês tão no lugar ruim, cara? Ninguém passou lá, fi. Ah, Zé, ele tá aí. Vai abrir, vou passar lá. Todo mundo aqui. Três, três, três aqui. Sai o Godinho, o Godinho. Tô vendo o Pix. Marca aí, muito medo, muito medo. Não tá ninguém pra esquerda aqui, então, é isso? Não, não, não. Ah, o gelo saiu, eu morri. oo... Ó, vamos agora. Vamos comer aqui. Peguei um, John. Vamos comer aqui. Peguei um, John. Botar meado, botar meado. Peguei também. Um tiro embaixo, um tiro embaixo. Alizinha, gostei, esse aí... Cheguei um, João. Dá o Tiro, dá o Tiro, dá o Tiro! Abre mira, abre mira, Alizinha. tem a primeira que falta ele é isso que a cravada dele não vem x1 não x1 tá ligado para ele é cheio com o cara que é vestido comigo quem foi esse cara que quem foi esse maluco para que eu não vai passar lá no aberto vai passar no aberto pega ele vai abrir ele vai abrir ele vai abrir o talento de vida também só tem um gelo mas passei abriu o merimim avançando a direita não 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 tu fica esquerda a direita calma o coração desjogado pegou o gelo deu um capão no cara lá o outro passou para a esquerda em sua casa bateu o café de 50 bacto nesse lugar eu venho eu venho eu marquei marquei o bacto o joão contigo eu tô sentindo que não é a última mão aí eu venho eu venho eu vejo tá com o joão tá com o joão bate nele irmão só lhe bateu a dele a gente colocou a lenda bem pode vir mano tem um sol aqui na direita mano um só um sol também da sua lei como passou aqui dentro não sei o bruxo a当然 o bug que você já era da cita aqui tem aqui ó eu venho eu diria ruxa 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 o meu estreito me deu três três com 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 então ronjeguito tá aqui tá aqui então vem comigo tá comigo eu vou trocar x do coelho tonei subiu o oxi subiu subiu parceiro pode subir não tá ele subiu no bagulho cara mas lá em cima em cima da plataforma aqui ó pode não pode não e aí dois capiúdia um dois para dois capas só ronjeguei cara o cara subiu no bagulho aqui mano vamos tornar meio mano vamos tornar meio o final da base na paz e aí sim quando as tuas costas tentando meio direita tentando meio direita eles vão vir meio né mano aí passou um de dois capas um tiro quebra o gelo gelo rosto quebra 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 aí caí vento vento vai finalizar vem vem gelo tira o tiro botou em mim ele tem um vai que pegar um costa a b2 vai no gelo marcado tudo é tiro não beleza aí não rouba aqui mãe Ai, que maluco. Round 2. Ah, o cara vai querer voxar de novo, hein, mano. Eu já em cima, mano. Eu vou em cima. Eu vou em cima. Não vou embaixo, não. Vou entrar no nosso, não. Tô contigo, vai. Já tem uma na rampa aí, mano. Tem. Tem um aqui embaixo. Já é o embaixo miado. Na caixa tem, caixa tripla. Calma, calma, calma. Tô rilando. Tem Capitão 9, um tiro, um tiro. Marquei, 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 marquei. Ai, tem dois, dois comigo, dois comigo. Sim, sim, salve o John, salve o John, tem os dois. Avançou um no meio, avançou um no meio. Os dois avançou no meio, os dois. Tem em cima, tem em cima, na tua direita. Delba aí um, Delba aí um, Delba aí um, Delba aí um. Delba aí um, Delba aí um, Delba aí um. Tem copa, tem copa, tem copa. É você, eu sou muito mais você. Ele rilou não, rilou não, tá rilando, tá rilando. Avança pela direita dele, vai, vai, vai. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Alba aí um, Delba. Aí sim. Ah, não tem o kit. Puxou, puxou, puxou. Toma um capa já. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Ô John, John, abre esquerda, abre esquerda aqui, John. Tem um que passando aberto, toda hora, pra casa ele. Vê se não passou, olha lá. Só um passou lá. Passou só um, passou só um. Já passou? Os outros, os outros, os outros, os outros, os outros tá esquerda. Só tem, só tem, só tem. Só tem esse. Vai nele, vai nele. Tá em cima, cara! Tá em cima na casa! Não pode, cara. Matei, matei, matei. Fez esse cara aí, fez esse cara aí. Meu Deus do céu, cara. Tem um na árvore, tem um na árvore. Calma, vai passar uma, vai passar uma árvore. Tem, tem, tem... Ai, c***, mais um na casa de madeira. Só tem um aí. Derrubi, derrubi, derrubi. Pode salvar. Eu deitei da... Deitei da casa de madeira aqui? Aham. Tá, só tem um J9 aqui comigo. Dei capa de 100. Nossa, que mira é essa? Eu tava muito chitado. Então, movimentação braba e rusha então na capa. BUM! Dois caminhões, dois caminhões. Abraçar, abraçar. Fica lá embaixo. Um marcado. Vou estourar já, estourando já, estourando já, estourando já. Tô me rushando, tô me rushando. Tem caminhão aqui? Vou pegar pro lado. Vou matar, vou matar. Isso aqui. Ah, tomei de cima, tomei de cima. Tem de cima, bai. Ah, cai pro outro. Decapi um, cai pro outro. Decapi um, cai pro outro. Cadê o tu, velho? Demorou muito. Decapi um, não caí. Não é, eu tava ajudando o jogo. Confio. Tá, velho. Seguivinha aberto. Olha os caras bugando o bagulho. Boa, 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 boa. Demorou muito pra jogar, tu. Como que eu não... Mano, moleque, eu tava dando tiro, decapi todo mundo ali, pô. Nos dois à esquerda, tá ligado? Enquanto nós trocou tiro com os quatro e, tipo, ninguém tá estiminando, cara. Tem que rushar. Mano, o cara, mano, ele passa lá na... Tá ligado, bai? Quando sai da renda, pra ele passar pra direita, ele faz isso. Se a gente for sair de bocão aqui, nós matamos ele, porque ninguém abre aqui. Mudou tática, mudou tática, mudou tática. Pra esquerda, um. Capinho lá. Só pinei aqui no cara, velho. Tá correndo um, correndo um. Meu Deus, menino, tá dando capi. Tem um pull de vida, marcado. Um de vida. Ah, tu e nem... Ele tá brigado, c******, velho. Alô, velho. Mas eu sou um comigo. Um tiro, um tiro, um tiro. DT, DT, tu. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. É isso, Ken. Vai se joga. Ah, nego me ligando aqui em hora 10, cara. Passou não, passou não. Passou não, passou não. Ele vai ter passado pulando, tu. Igual eu fazia antinamente pro Google. Passei, passei. Fui esquerda, fui esquerda. Tá vindo lá, cara de madeira. Fui esquerda. Cuidado, Lizinho. Ah, cês tem que jogar aí, mano. Se o cara comer, fui esquerda. Pega o... Pega o... Pega o... Passou, casa verde. É o danse lá. Abra, cêneira, cêneira, tu. Comi, cêneira. Vem comigo, cêneira, cêneira. Foi, ó. Mais um. Recuei, recuei, vai. Ah... Deu escarpa, John. Um do danse. Puxou os dois. Tem três, três. John, vem comer o danse, John. Pode vim. Confie, John, vem. Tem três coins lá. Três. Amassado, hein, jogou. Fiquei todo julgado, cara. Puxou os três e dois. O que cê vai fazer? Não ia fazer nada. Fui com um tiro que soltava... Ah, pode atacar. Eu avisei. Ficou os três comi aí. Confio, John. Morreu o putido 9 atrás de tu. John. Oi. Quer trocar dois e dois com os caras aqui? Na direita? Bora. Dois direita comigo, John. Mano, tem mais de dois aí. Tem mais de dois. Confio. Dois comi aqui, dois. Já tá puxando, abrindo, pegando... Aí, ó. Pega de lado aí. Puxou em mim, John. Dois comi aqui. Tomei três capão aqui. Tem dois comi aqui, mano. Ah, mano. Não vai nessa parada de jogar vocês dois juntos, não, mano. Puxou três em mim. O que isso? Tô aqui já. Três aqui. Três aqui. Ninguém aqui dessa vez. Ninguém, ninguém, ninguém aqui dessa vez. Puxou aqui, vai puxar, vai puxar. Puxou, puxou, puxou os quatro de nós. Fiz um. Fiz dois. Fiz dois. Não dá pra salvar, não dá pra salvar, não dá pra salvar. Calma, moça, segura. Puxou em mim, tudo em mim. Puxou os quatro e dois. Tem dois capinho. Tem os quatro, tem os quatro no mesmo lugar. Tô indo, tô indo por dentro, tô indo por dentro. Um peito em um. Tentei um. Boa. Na legião. Dois. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um, John. Tem um das costas, John. John, joga no da frente, John. Ah, tem dois na frente, tem dois aqui na frente. Salvou, salvou, já, salvou. Mais um, já me salve você aqui, não? Tem as de bom. Ô, tuzinho, faz ajuda pra mim, cara. Fez aula só pra tu. Mas por favor, pra eu fazer gel pra ti, ou assim, tem que jogar junto comigo, né? Quando tu vê os caras nem era pra ter corrido, não é pra gente ficar lá. Ó. Não sei o que esses caras vão fazer, mano. Dá um charge, dá um charge. Tá dando bom pra eles, dá um charge. Três capões do dance, três. Puxou os quatro? Os quatro, os quatro. Joga os quatro. Vou passar pra direita. Os quatro lá no fundo. Dois, pela análise eu vi, né? Tá um chão, um chão, um chão. Um chão no meio, um chão no meio, um chão no meio. Deixa esse aqui. Vamos lá. Ah, caiu, caiu, caiu. Joguei mal. Ah, também posso. Ah, não preciso pegar ajuda. Calma, tu. Joga comigo, nós ganhamos. Vamos ver dois, mano. Vem cá pra dizer um. O meu tá aprendendo antes. Tá comigo aqui um. Dois comigo, dois comigo. Vou matar um, você tá dentro aqui, calma. Eu tenho um. Tá salvando aqui. Só tem outro salvando, salvando, salvando. Ameadão. Ameadão, meadão, meadão. Boa, muito bom! Meu Deus! Fica junto, tá ligado? Eles vão querer abrir aqui, eles vão querer abrir aqui. Mano, já vou botar, já tá com a família. Vem, 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 vem. Tem dois cá para o S9, dois cá para o S9. Dois no tiro, dois no tiro também. Mano, dois no tiro, dois no tiro. Tem tem um. Tu, me salva tu, me salva tu. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Eu vou salvar, vou salvar. Vou salvar, vou salvar. Ah, vou ter um. Só tem mais um, só tem mais um. Minha aí, minha aí também, minha aí também. Só salva, só salva, só salva, tá comigo. Foi salvar? Vou salvar, vou salvar. Salvando, salvando, salvando. Salvou, salvou. Vem, salvou um só. Salvou os dois. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá bom. Puxou um, com 20 vida. Puxou. Meu gelo, mano. Vou relalar. Não, dá pra ele, ó. Jogou, dance. Matei. É muita confiança, rapaz. É muita confiança. Não dá, eu abro e dou na cara. Não adianta ficar no gelo parado, não, parceiro. Pode ir, só tem que relalar bem mais água. Tem um, tem um. Já ruxou. Me leiei. Estoura o gel deles, estoura o gel deles. Estoura, estoura essa p***. Recapa. Até o bem. Tem um pt. Boa. Tem um esquerdo, tem um esquerdo. Cuidado. Foi mal, foi mal, João. Eu não sabia que você ia ouvir, não. Tem um minhas costas, na parte deles. Mais um aqui também. Tem um pt, contigo. Tem um pt também, gente. Tem um. Mais uma escada, costa. Última escada. É um pão. Escapa, doiscapa, doiscapa. Amassado. Flanqueia não, Padre. Flanqueia não, flanqueia não. Que a tropa tá on. Passou. Fui direito lá. Passou, fui direito um. Já junta aqui, engole a esquerda aqui, mano. Vamos ruxar pra... É, vira. Isso aí, vai, vai, vai. Vai pra aí, vai pra aí. Vou por dentro da casa. Ah, freio, freio. Dentro da casa, ó. Engole, engole, engole. Vem pro ovo, filho. Vem pro casa amarela. Ah, tem três caras aqui, velho. Três caras aqui e correm. Volta, volta, volta. Volta a três, volta a três. Não vem nada, ele nunca morre. Não vem nada, ele que tá vindo. Tá atrás de mim. Tá mesmo, tá mesmo. Tá os três atrás de tu. Ô, tu, tu. Vem comigo, tu. Vem, vem, vem rápido, vem rápido. Correu. Me eito. Ah, tipo SG, né? É só peito. O que é isso, cara? Não segura só peito, não. Tá dando cover, tá dando cover. Tá dando cover, velho. Vai vim com a nossa. Minhas costas. Tem que ter um. Morri, morri. Mano, toda hora eu vou matar um desses, cara. E a minha outra brota do nada, velho. Basta mais um round. Dei capa ainda. Eles frearam agora. Vou nerdar, vou nerdar modo hard. Pode deixar a direita pra mim. Pode deixar a direita. Já sei o que não vou fazer, eu já sei. Vocês três entra meio... Um já partiu na direita. Vou quebrar eles aqui de mira aberta. Tá indo esquerda. Tá passando esquerda tudo. Passou... Mano, passou quatro esquerda. Quatro, certeza? Quatro, certeza? Quatro ou três, não sei. Aí ele não fala isso, tá? Ah, o tio nove tá lá atrás. O tio nove tá lá atrás. Já comeu base de outro... Não, voltou com o gelo ali. Olha nessa base, olha nessa base. O tio tá onde? Pode estar aí te marcando. Vem, não falou direito. Tá contigo, tá contigo ele. Tá vendo nas suas costas, Gil? Ah, não tem ninguém aqui comigo, não. Os quatro aqui, então. Acho que tem um cara no meio, no gelo, mano. O gelo russo do meio, da base deles. Tem um bugapique em mim. Tem um aí, tem um aí. Tem dois aí, dois aí. Dois aí na caixa. Ruxou, ruxou esquerda. Foi pra esquerda. Um, quatro. Tá vindo. Tá ruxando aqui. Tá ruxando no meio. Deitei, deitei o T9, deitei o T9. Corta, vai, vai. Ruxa, ruxa. Botou o gelo aqui. Se prender. Parou pra salvar aqui comigo. Ruxa nesse, ruxa nesse. Decapiou, deita pra esse aí, tu. Deitei, deitei. Deitei outro. Finalidade do gel, tu. T9 dentro do céu aqui. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Sua. Ele tá, não, não trepou. Boa, p***a. Mais um, mais um. Fecha tu, fecha tu. Fecha o quê? É um, 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 um. Nunca perdi um. Mentira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa, boa, boa. Estoura o gelo, estoura o gelo. Mata. Estoura o gelo dele. Relaxa a p***a que sou eu. Vai tomar no c***a. Nunca perdi xzumbas. É isso, ele jogou muito. Manda, Nilzão, para a conta da lenda. Ah, não pode. Manda na conta das lendas, parceiro.